Só valoriza a passagem aqui pela Intendente. É, porque todo mundo quer voltar pra lá, quer voltar pra Marquês de Sapucaí. Tem escolas também que nunca pisaram na Marquês de Sapucaí, né? Tem escolas que pisaram, mas não chegaram no grupo especial. Também estão torcendo, estão fazendo todo o seu esforço, né? Tá chegando aí mais uma escola, a União de Jacarepaguá, que também já esteve na Marquês de Sapucaí, né? E quer voltar, todo mundo quer voltar, todo mundo quer voltar. Mas é isso, né, Ludmila? Esqueci o microfone, saí gritando aqui. Imagem bonita, mano, olha só. Nova geração na arquibancada, lindo. Bem legal. Olha minhas baianas aí, minhas, né? Nossas, nossas. Meu sonho é ser baiana, mas eu acho que eu vou ficar tonta. Eu só dou duas voltas pra lá, duas voltas pra cá. Mais do que isso, eu fico tonta. Então acho que você tem que realmente, quando chega na cidade, tem que ir pra lá das baianas mesmo. Você expulsa. Você vem em cima do carro, ela tá falando. Mas ela se desfilou em duas escolas, Ludmila de Aquino, e nas duas escolas, vem de destaque em cima do carro. Aí é mole, aí é mole. Tirando ali a porta-bandeira da União de Jacarepaguá. Já tá preparando, já tá entrando na avenida, no seu desfile, pra falar da lei do ventre livre. E a gente, na concentração, nós mostramos a coreógrafa da comissão de frente, que mostrou a fantasia. Ela, tô passando aqui na frente agora, cabeção, tá passando na frente agora a nossa, a coreógrafa da comissão de frente. Falou da importância do que ela vem representando, que é a lei do ventre livre. E de tudo o que envolve a liberdade de quem nasce preto, afrodescendente, de origem africana. Você ainda não chegou a ver a comissão de frente, mas daqui a pouco ela vai estar na sua tela. Aguarda só um minutinho que já vai. E tá chegando aí o abre-alas também, muitas luzes, piscando, isso é que é legal. Isso aí, o pessoal que tem aquela intenção maior, eu quero voltar pra Marquês Sapucaí, né? Tem que vir com os carros também bem iluminados, né? Além de, claro, todos os outros quesitos aí, mas o carro tem que chamar a atenção. Olha lá, que bonito. Olha lá, que bonito, piscando, né? Ele até, o cara do carro até concordou comigo, o boneco lá balançou a cabeça. Concordou comigo, concordou comigo. Tá chegando aí, União de Jacarepaguá. E passando agora, bem em frente à nossa cabine aqui da TV Alerj, o primeiro casal de Mestre Salle e Porta Bandeira, Natália Monteiro e Rogério Júnior. Ó, na tela, como a gente prometeu, a comissão de frente. Mestre Salle e Rogério Júnior Ele está falando como esse enredo é forte, né? A lei do ventre livre foi assinada pela princesa Isabel em 1871. Passou a considerar livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir de então. E acabou permitindo o forçarecimento do movimento da abolição. Então, Fernando, esse enredo realmente é forte e ele é necessário, né? A gente teve no grupo especial muitos enredos abordando essa temática. E é importante que ele venha pra cá também, né? Essa temática é muito importante de ser abordada pra valorização do negro, cada vez mais e mais e mais. Exatamente, Ludmila. Não há mais espaço pra passos pra trás. Não tem mimimi. Não basta ser... não ser racista, você tem que ser antirracista. Exatamente. Não basta você... Dizer que não tem... Isso, falar, dizer... Você precisa agir de forma que deixe provado. E é preciso que você lute diariamente contra o racismo estrutural que está entranhado em você. Também está entranhado porque é cultural. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Exato. Por isso que é muito importante nessa festa, que é uma das maiores manifestações culturais do mundo, né? Vista. Agora, através da TV Alerte, também vai ser mais vista ainda. Então, esse tema ser abordado, ele joga na cara das pessoas que chega, chega. É preciso dar um basta nisso, de uma vez por todas. E através da cultura, da demonstração da arte possível do povo preto, isso é maravilhoso. Eu realmente acho fantástico. Cada vez mais enredos desses são necessários. Com certeza. A gente chegou a ouvir algumas críticas, tipo... Ah, só teve macumba no grupo especial. Não é isso. É preciso, num momento como esse, em que se matam pretos, pobres, jovens, meninos, né? De uma maneira indiscriminada. Isso aí são os números, mostram... Exato. De que o racismo existe, sim. Existe em todas as áreas. Racismo estrutural, o racismo ambiental, né? O racismo nas questões sociais, em todos os níveis. E nada como o carnaval, como esse espetáculo, para elogiar, enaltecer o povo preto. Nosso povo maravilhoso, que tantas coisas culturais, artísticas, tanta história, como essa contada, né? Que o Fernando citou, trouxe para a gente. Por mais enredos desse gênero. Na sua telinha, uma linda imagem do nosso primeiro casal de mestre-sal e porta-bandeira da União do Jacaré-Paguá. É sempre bom ouvir o ritmo da bateria. Dá um sobe-som aqui na bateria da União do Jacaré-Paguá. É sempre bom ouvir o ritmo da União do Jacaré-Paguá. O pavilão da escola na sua tela. Linda imagem. Linda imagem. Lula imagem. Muitas cores palha, né, Ludmilla? O enredo pede, né, o tema pede. Essas cores, esse material, essa alegoria inclusive é linda, está muito bonita. O destaque lá em cima, gastando no fazão, que é uma pena caríssima, muito bonita, de uma leveza, de um balanço, muito bonito. Aguardem que esse carro daqui a pouco vai estar na sua tela. Chegando! O momento de felicidade. E me vai pegar, me importa, pra nós, ninguém vai calar, ninguém vai calar. Chegando! 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 E essa borda, vai no seu coração. O leão é raça, é nossa nação. Eu sou um peito, amém. E a felicidade. E aí! Fernando, e a escola está cantando, né? O samba pegou. Cantando e sambando, né? A gente vê a alegria dos passistas, dos componentes. Está bem bonita a escola, hein? Seria exagero, Ludmila, se eu falar o seguinte, esse carro, um dos mais bonitos que passaram aqui? Não, não seria exagero não, porque inclusive ele está todo bem acabado, a iluminação está perfeita e as cores lindas combinando, né? Tons pastéis e não falta nenhum destaque na alegoria. Eu realmente concordo com você que talvez seja um dos mais bonitos carros que passaram aqui até agora. Eu realmente concordo com você que talvez seja um dos mais bonitos carros que passaram aqui. É esse carro que a gente estava comentando. A estrutura dele, o tamanho, os detalhes, o acabamento dele. Impressionante. Concordo com você. Então, Fernando, Mônica, chegou um comentarista aqui, amigo, querido Marquinhos Rodrigues. Seja bem venha, Marquinhos. O carnaval do Carnaval, premiadíssimo, com passagem em várias e várias escolas. E ele veio dar uma colaboração aqui com a gente, veio somar nos comentários. O que você está achando desse casal de mestre, sala e porta-bandeira, Marquinhos? Já começando a trabalhar. Primeiramente, boa noite. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Que mágico é o Carnaval do Intendente, né? As escolas não pouparam energia, criatividade. A União está lindíssima, lindíssima. Muito legal. É um prazer estar aqui com vocês. Assistindo, porque ano que vem, eu estou aqui dando uma bola para o recreio. Uma nova escola que está surgindo. Eu estou vendo aqui o clima que é intendente. E tirar esse preconceito que a gente tem de desfilar só na Marquinhos de Sapucaí, né? A gente está falando disso aqui direto desde ontem. E hoje isso ficou mais forte. Tem escolas belíssimas. Fantasias belíssimas, né? Bailarinos dando show, né? E é isso, Marquinhos. Olha a bateria que está vindo aí. Dá uma olhada. A Amanda que está vindo ali é a nossa musa da Mangueira também. Ela já está há bastante tempo na União. Amanda Matos. Amanda Matos. Amanda Matos, que é musa da União e também da Mangueira, está passando agora em frente da nossa cabine. Pode esperar que daqui a pouco você vai ver aí. Fantasia linda, toda de dourado. Aguarde um pouquinho. Ela está bem em frente à bateria. À frente da bateria. Amanda, ela é rainha da bateria da União. Ela estava me falando lá fora que ela vem de rainha africana. E olha como ele está de frente. 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 Tenta com oeter da União. E olha o então. E aora que ele vem de fora que o nosso amorər. E o tamanho que a gente é. E o tamanho que a gente é. E a mulher que a gente é. Música Que bossa, hein? Que bossa, hein? Sensacional! Marquinhos, Marquinhos, dá uma olhada nessa performance, na evolução dessas passistas aqui. Aqui, a rainha de bateria. Isso, Amanda Matos. Aqui, Amanda Matos. Uma rainha africana, né? Amanda Matos, além de ser a rainha dessa escola, ela também já disputou a rainha do carnaval. Ela foi rainha da bateria da mangueira, foi princesa da bateria da mangueira. É uma contribuição para o carnaval do intendente, né? Música Isso, um pouco, tá caprichoso, né? Mas quem trouxe essa leveza, essa alegria, sem dúvida nenhuma... Exatamente, exatamente. É a união. E olha a bateria na tela. Chegou! A gente promete e cumpra. Olha a bateria na tela. Esse amarelo é lindo, né, gente? Perfeito. Muito bonito mesmo. Música 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 Resistência, vidas negras importam. Carle Górico trazendo essa mensagem. Música Música Quero mandar um beijo e um abraço para Fred, Marcelo, Jaline, Tardã, Sara, Fernando, para os amigos que estão acompanhando a transmissão dos desfiles da Escola de Samba, das Escolas de Samba da Série Prata, aqui da Intendente Magalhães, com essa bateria pesada da União de Jacaré Paguá agora. Beijos da Mônica! Música Marquinhos, tá bonito, hein? Olha essa ala que vai estar passando agora em frente à cabine da TV Alérgica. Olha quem tá aí, Marcinho. Marcinho é um grande destaque, o uso da Paraíso do Pinti. Música Tá representando o movimento abolicionista. Dança muito, hein? Muito, né? Mais uma personalidade do desfile especial que vem prestigiar o desfile da Intendente Magalhães. É isso que a gente vai falando, né? Um intergâmbio, uma troca, né? Sapucaí, Intendente, Intendente e Sapucaí. Mas é muita gente que brilha na Sapucaí que tá aqui esse ano prestigiando a Intendente e ajudando a trazer pra cá toda a importância que o samba a raiz tem. Música Na nossa telinha, mais um casal de mergisalha e porta-bandeira, né, Marquinhos? É o segundo casal, lindo, são lindos, lindo, 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 lindo. É, é, eu tava com o nome deles aqui. Olha eles aí de novo, Marquinhos. Isso, olha, tá aqui, ó, o PA e a Patrícia Rodrigues. Mandaram um beijo aqui quando eles passaram pela cabine, tão lindos. Música 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 A escola foi muito bem arrumada, né? Lindíssima. Música 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 Vidas negras importam, exatamente. O carro pequeno, como é que a gente chama esse carro? A gente chama de tripé ou elemento alegórico. É o elemento alegórico, forte, simples, com o punho encerrado, como deve ser. Uma mensagem bastante impactante. Bastante impactante. Não tem mais lugar pra mimimi. Não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Tem que lutar e não pode permitir nem um pouquinho a mais. Música E nessa ala, o União de Jacarepaguá recupera a bandeira do Brasil, né? Que anda esquecida. Na verdade, eles fazem uma referência à carne negra, a carne mais cara do mercado, né? Que na verdade a gente não diria mais nada disso. Mas é um lembrete até da música da Elza, né? A carne negra, a carne mais cara do mercado. Daqui a pouquinho essa ala vai passar, eu diria o seguinte, que é uma mensagem super direta, né? Entre linhas. Mandar no direto. Essa não tá como a Caprichosa, mas entre linhas, né? Essa tá direta. Tá direta mesmo. Essa ala que dizia aqui, alô Brasil, nós resistimos. É isso aí. Porque é um tema muito pertinente, mas fora de todo o contexto que tá acontecendo. Porque trazer um tema ligado ao público, voltado ao público, tem uma importância tremenda. E quando você vê que a bandeira do Brasil tá simbolizada dentro de um contexto de uma carne, a carne negra, da carne que sofre, que precisa ser revisto novamente, aí o enredo, ele faz toda uma volta e chega compacta em todos nós. Porque falar disso é tirar esse sofrimento da nossa garganta, né, Luísa? Exatamente, Marquinhos. E olha, os fundos daquele elemento alegórico, o muro, onde se fala da lei do ventre livre. Que ventre livre pra quem, né, cara pálida? O muro, onde se fala da lei do ventre livre pra quem, né, cara pálida? O muro, onde se fala da lei do ventre livre pra quem, né, cara pálida? Marquinhos, você conhece eles? Dança muito também, né? São os musos, né, como a gente falou ontem, nós temos muitas musas, né, musa é uma coisa que vem, é um segmento que vem crescendo muito. Agora também, desse ano, do ano passado, do carnaval passado pra esse, os musos também estão vindo com força total na equipe. Eu acho que a gente agrupa a todos, porque a gente tem espaço, muito, muito bonito, porque a gente tem espaço pra todos, né, né, tá? Tem uma cantadíssima entre as pessoas, nas escolas que a gente passa, são escolas que já passaram pelo grupo especial, pela série A, assim, tá? São escolas que resistem, né? Sim, são escolas que resistem, é TV alerge de olho nisso, tá transmitindo. Olha, olha aquela musa aqui linda, olha aí, o material usado, que antes não era, né, Lúcia? Você teve paizão, você teve rabo de calo, você teve estraça, você teve os brindos na fantasia, nossa senhora. Olha lá que a gente dizia, a boca, a mensagem direta, né, com oferta, carne negra. Na sua telinha, é para uma reflexão. O térpito tira essa força toda da onde, né? Impressionante. É amor, né, é raça, é... e também preparação vocal, né? Eles vêm muito preparados pra Sapucaí. Tem o dom, né, e tem a preparação também. Nossa bandeira tremulando aqui na Intendentes Magalhães. Brasil, bandeira de todos nós. 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 Música 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 União terminando seu desfile, passou forte, passou bem, mandou o recado, é o sonho de todos nós né, de um mundo diferente, um mundo mais igual, sem preconceito. É a União terminando o desfile, segundo dia de desfile aqui na Intendente Magalhães. Música 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 Música